Programa Zine Verão 2010 é um oferecimento de Kika Colorida, Suprema, Privilege, Maison Mais, Limit, Palácio das Festas Buffet A CIDADE NO BRASIL Você aproveita esse momento, assim, de praia, de relax Pra fazer uma avaliação de como é que foi o ano que passou Como é que é? Você aproveita esse momento pra organizar o pensamento? Sim, eu reflito muito pelo ano todo que passou, por tudo que eu passei Eu acho que esse é o momento agora de relaxar, de você refletir É praia, é verão, é tudo de bom A gente tá em Búzios, né? Com certeza, agora é só diversão Então é isso aí, vamos que vamos Fabiana, um ano importantíssimo de eleição de Copa do Mundo Eu quero saber o seguinte Que time você vai votar? Copa do Mundo? Brasil, sem dúvidas E pra qual candidato você vai torcer? Candidato a gente tem que ficar nas dúvidas aí Porque tá complicado nesse país Gente, praia de Jeribá Felipe Melo tá aqui do meu lado Seleção Brasileira Quais são os planos agora pro ano de 2010, Felipe? Bom, Copa do Mundo é o primeiro plano, sem dúvida Depois de voltar pra Juventus, fazer um bom trabalho ali Sem dúvida, a minha primeira opção é realmente a Copa do Mundo Você quando tá lá na Europa, aquele frio desgraçado Você fica pensando numa Jeribá numa hora dessa, brother? É realmente difícil de não pensar, né? Amanhã eu tô voltando pra Turim Falei que meu irmão que tá em Turim são menos 18 graus Menos 18 graus, cara Muito difícil, 40 centímetros de neve Então tem que aproveitar o máximo de Jeribá Porque realmente é uma coisa que deixa muita saudade E lá no exterior, lá em Turim Como é que é o seu relacionamento com os fãs Com o cidadão local? Bom, o povo italiano é um povo muito carinhoso, né? Muito quente Rapaziada lá, a torcida lá É realmente como a torcida brasileira Que vive muito futebol, né? A gente... A verdade é que aqui no Brasil nós temos Um pouco mais de tempo pra curtir a família, né? Lá, de repente, a gente sai pra um restaurante Pessoal em cima não respeitam como aqui no Brasil Lá é muito difícil, o pessoal é muito quente Vive mais futebol que realmente brasileiro Meu querido, um feliz ano novo pra vocês Estamos na torcida desde já Tá ok? Se possível, traga o caneco para nós agora em 2010 Se Deus quiser, um feliz ano novo pra todo mundo Valeu, obrigado E você fica aí fantasiando Achando que o pessoal que trabalha na noite É só moleza, só diversão Amanda Chang tá aqui de dia e tá trabalhando, né Amanda? De dia eu fico tipo promoter E de noite eu sou relações públicas Ou seja, eu recebo todos os clientes VIPs E você, assim, o VIP aqui em Búzios Ele é levado muito a sério, né Amanda? Ou seja, você facilita o acesso do cliente à casa, não é isso? Com certeza O VIP aqui é quem paga, né? Não tem ideia de saber Ah, porque é VIP Porque todo mundo pensa que é VIP Mas aqui quem realmente é VIP é quem paga Ou então quem é realmente amigo da casa Amanda, em média, quanto custa um camarote VIP Naquele terceiro piso do privilégio? Depende Varia de mil reais Tá? Com um combo Pode ser uma garrafa de uísque ou de vodka Varia de mil até cinco mil reais Até cinco mil reais? E eu vou te falar, gente O pessoal paga Paga, paga mesmo Tá vendo, né? Boca boa VIP É isso Paga É isso aí Quero saber se você acha que a minha bermuda Está bem para o verão 2010 Olha, Alexandre, você não podia estar melhor Está de acordo com a moda de búzios Está super antenado Muito bonito seu visual Eu gostei muito de ver com a bermuda da Limits Está arrasando em búzios Pessoal, o que quiser adquirir uma bermuda semelhante Ou conhecer mais a marca Limits Aonde vai? Como é que faz? É super fácil É só passar lá no primeiro piso Independência Shopping A gente está lá esperando vocês Uma coleção muito bonita Masculina Vamos lá conhecer Que está bacana E além das peças da Limits Que são sensacionais Muito confortáveis Você vai ser atendido Por essa gentileza Que a Luísa conhece Resende com Z Exatamente Nós da equipe Limits Estamos lá esperando vocês Com muita coisa bacana Muita roupa bonita É só passar lá Que a gente bota na tendência da moda Vai ficar bonito pra caramba